Salve pessoal, aqui é Ronaldo Alperin, da Gumerangues Brasil, do canal YouTube Gumerangues Brasil, arroba Gumerangues Brasil, TikTok, Facebook e Instagram. Você vai me achar em qualquer uma dessas mídias sociais. Hoje eu estou aqui orgulhosamente para trazer uma nova criação minha e do Thiago Amorim, um desenho dele lindíssimo, a representação artística do primata neotropical, o Acari, ou gênero Cacajau. Recentemente foi descoberta uma espécie lindíssima, lá no Rio Tarauacá, Cacajau Amuna. Então, esse bumerangue aqui eu estou fazendo em homenagem a esses cientistas, que eu vou ver se eu consigo fazer chegar esse bumerangue a mão de pelo menos um desses cientistas, Cacajau Amuna. E hoje, orgulhosamente, eu apresento para vocês o voo desse bumerangue. Lembrando que o Acari é o logotipo da bumerangue de Brasil, um primata fascinante. Além de tudo, aumentamos a diversidade primatológica do Brasil, a fauna aumenta, consequentemente o Brasil se torna ainda muito mais importante, faunisticamente falando. É importante preservar as nossas florestas, é importante preservar a cultura da ciência no Brasil e vamos enaltecer essas pessoas que trouxeram à tona mais uma espécie para o Brasil. Valeu! Acompanho o vídeo agora. É um show de bumerangue. Bumerangue de Brasil, Cacajau. Aqui, Cacajau 2022. Cacajau 2022. Show de bumerangue. Cacajau 2022. É um show de bumerangue, assim como a natureza é um show também. Isso aqui, ó. É um show de bumerangue. Cacajau amuna, recém descoberto aqui no Brasil. Mais uma espécie para gerar essa grande diversidade climatológica e de fauna que nós temos aqui. Vamos dar valor ao nosso país. Vamos dar valor à nossa fauna. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.